Assistência social e segurança alimentar, para que ninguém tenha fome. Saúde, para todo mundo viver muito. Combate a violência institucional, para uma atuação mais humanizada por parte do Estado. Cidadania, educação e cultura, para uma vida com dignidade. Habitação, para ter onde morar e permanecer. Trabalho e renda, para qualificar, empregar e incluir. Produção e gestão de dados, para a elaboração de políticas públicas. Essas sete áreas são essenciais para que o ser humano se desenvolva plenamente. E são esses os eixos do Plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua. A construção, desse amanhã, conta com um investimento de quase um bilhão de reais. A articulação das ações envolve 11 ministérios, entre eles, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É uma parceria também com os governos locais e a sociedade civil organizada. E tem diálogo constante com os movimentos sociais da população em situação de rua. O desafio do Ruas Visíveis é enfrentar, mais uma vez, a miséria e a fome. Atualmente, 221 mil pessoas estão nas ruas do Brasil. Esse número é quase o dobro do registrado em 2018, resultado do abandono das políticas públicas nos últimos anos. Essas pessoas podem até pensar que esse é um caminho sem volta. Mas as ruas têm saída. Têm saída para o preconceito. Têm saída para a violência estatal. Têm saída para a fome. Têm o Ruas Visíveis, que garante uma atuação humanizada do Estado junto a essa população. E que fortalece a luta dessas pessoas, historicamente excluídas, invisibilizadas. E com tantos direitos violados. Que cada pessoa em situação de rua no país saiba que não está sozinha. É pelo cuidado, respeito e pelo direito a um futuro com mais dignidade que o Ruas Visíveis existe. Afinal, o futuro se constrói no presente. E o governo federal tem atuado na linha de frente dessa batalha para cuidar de cada brasileiro e brasileira sem qualquer distinção.